Sou vaqueiro, sou da roça Tenho as mãos grossas, vou causar da enxada Por isso que o pai dela é contra Eu sou analfabeto e ela é formada Mas o amor ninguém explica Eu sou de família pobre e ela é de família rica Vou fazer o queimba da meu coração Eu vou casar com ela, ele querendo ou não Eu vou levar ela simbora na garuba da minha cela Eu e o meu cavaleão E se o pai dela não aceita e não fugir, a mim me resta Eu e o meu cavaleão Sou vaqueiro, sou da roça Tenho as mãos grossas, vou causar da enxada Por isso que o pai dela é contra Eu sou analfabeto e ela é formada Mas o amor ninguém explica Eu sou de família pobre e ela é de família rica Vou fazer o queimba da meu coração Eu vou casar com ela, ele querendo ou não Eu vou levar ela simbora na garuba da minha cela Eu e o meu cavaleão Se o pai dela não aceita e não fugir, a mim me resta Eu e o meu cavaleão Eu vou levar ela simbora na garuba da minha cela Eu e o meu cavaleão Se o pai dela não aceita e não fugir, a mim me resta Eu e o meu cavaleão Estou! 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 Obrigado.